Bem-vindos ao meu canal novamente, hoje atendendo a pedidos que eu recebi muita perguntinha, eu vou estar respondendo nesse vídeo aqui atendendo a pedidos. Então eu vou estar falando sobre como que funciona o cadastro para você que tem familiar preso para poder fazer a reunião virtual. Então fica comigo até o final que eu vou estar te explicando. Recadinhos. Tem muita gente me procurando pelo WhatsApp e eu não estou dando conta de tanta mensagem, então eu estou pedindo para você centralizar suas dúvidas aqui nos comentários que eu reservo um dia para estar respondendo, um dia, um horário, né? Estou respondendo quase todo dia porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa, aí vai lendo os comentários e todo mundo se ajuda. Porque no WhatsApp pode ser que fique alguma mensagem sem ser respondida e eu não quero deixar vocês sem resposta. Então dúvidas relacionadas aos vídeos do YouTube, vamos deixar aqui no YouTube. Primeira coisa que você precisa saber, se seu nome está no hall de visita. Então se tiver, você precisa fazer uma conta para você estar se conectando com o seu familiar que está preso. Como que você vai fazer essa conta? Você vai entrar no site da SAP, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo e também no box de informações. aí você vai entrar, serviços, conexão familiar, de novo, conexão familiar, visita virtual ou se quiser mandar o e-mail, aí você vai para o lado, que é conexão familiar, mensagem via formulário. Uma coisa que eu não comentei em outro vídeo, para que você manda e-mail para o familiar que está preso. Caso ele não queira responder o seu e-mail, quem receber a carta dele, do funcionário, do agente que trabalha lá onde ele se encontra preso, ele vai estar informando. O reeducando não quis responder o e-mail. Então de qualquer forma você vai ter uma resposta, ou do próprio familiar que está preso, ou que ele não quis responder o seu e-mail. Voltando para a parte de agendamento da visita virtual. No cantinho da tela, vai estar escrito conta. aí você clica ali, clica em criar conta, aí você vai colocar o nome, sobrenome, seu cpf, seu e-mail, seu telefone e vai criar uma senha. O que o pessoal está fazendo de errado? Alguns casos. Vamos supor, o nome é Maria da Silva. Está colocando Maria da Silva no nome. Só que no campo nome, você só vai escrever Maria. No campo sobrenome, você vai colocar da Silva. Um exemplo, se o seu nome for duplo, composto, vamos supor, Ana Maria da Silva. Aí você vai colocar o nome Maria, Ana Maria, quer dizer, embaixo da Silva. Tá? Não é para colocar o nome inteiro em cima e o nome inteiro embaixo. Tem que colocar separado, senão é um dos erros que aconteceu com o familiar que me pediu ajuda. Confirma a senha. Então a mesma senha que você colocar no primeiro quadradinho, no segundo quadradinho, é a mesma senha. Se você colocar algum número, alguma letrinha errada, não vai dar certo. Confirmou a senha, vai ter que aparecer. Cadastro enviado com sucesso. Cadastro, não fecha essa tela que você está fazendo o cadastro. Abre uma outra janela do seu navegador. Se você tiver dificuldade com informática, pede para alguém que está ajudando, mas deixa essa primeira página que você está usando aberta, não pode fechar. Abre o seu e-mail e lá vai ter um link. Você vai estar clicando nesse link. Aí que vai aparecer aquele erro que eu falei para vocês, que é um erro normal, é padrão. E você desce a tela, aí vai estar escrito assim embaixo, um quadradinho avançado. Você clica nesse quadradinho do erro, vai estar escrito avançado. Você clica no avançado. Aí ele vai dar um outro erro, se você tem certeza, que é um risco. Confirma. Vai estar escrito até que não é seguro. Pode confirmar. E vai aparecer uma outra mensagem. O seu cadastro foi efetuado com sucesso. Aí depois vai estar escrito, por favor entrar, uma faixa verde. Feito tudo isso, aí vai ter o próximo passo, que eu vou estar gravando em outro vídeo, para não ficar muito longo para vocês, tá bom? Ah, mais dicas importantes. São duas pessoas por acesso. As duas pessoas têm que estar no hall de visita. Dois adultos. Se tiver crianças, um desses adultos tem que ser responsável por essas crianças. E as crianças também têm que estar no hall de visita. Todo mundo com RG, o documento de identidade, com foto na mão. Pelo amor de Deus. Não filma a tela. Não tira a foto. Não é para chamar o vizinho, a tia, o cachorro, o periquito, para participar. É só você. Uma outra pessoa que estiver no hall de visita. As crianças que também estão no hall de visita. E o seu familiar que está preso. Se você tentar fazer alguma coisa e eles descobrirem, quem vai ser prejudicado vai ser ele. Ele pode voltar para o regime fechado. Você pode ter suspensão de visita. Então, vamos usar essa ferramenta com cautela, para ninguém ser prejudicado. Principalmente o seu familiar que está preso. Me perguntaram também se pode ser de telas diferentes. Uma pessoa está na casa dela, você está na sua. Eu não sei se isso pode ser possível. Porque eles vão mandar um único link. Eu não sei se quem acessar primeiro vai derrubar o outro. Então, é melhor evitar para vocês não perder o agendamento. Se não estiver no hall de visita, for criança, não importa. Não pode estar participando dessa reunião. É somente quem está no hall de visita. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho. Dê seu like. Compartilhe esse vídeo. E todas essas suas dúvidas, por favor. Deixe aqui nos comentários. Eu reservo alguns horários para estar respondendo para todo mundo. Porque é muito mais prático e rápido para mim responder pelo computador. Do que eu ficar mandando mensagem pelo WhatsApp. Porque às vezes eu nem consigo estar retornando ao tempo. Porque como vem contatos, pessoas que não são da minha lista de contatos. Aí fica lá embaixo a mensagem do WhatsApp. Eu não consigo ver e dar o retorno para vocês do jeito que vocês precisam. Não se esquece de dar seu like. Obrigada. 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 Obrigada.